Eu já não quero mais brigar com essa mulher Ela me bate, ela me xinga, ela julga Eu tô cansado de fazer o que ela quer Só pra ver se a gente vive em harmonia Eu vou levando tudo isso na cautela Mas ela insiste só em me mandar embora Quebrou meu carro, te roubou minha roupa fora Dessa vez eu vou embora, juro que não volta atrás Pode chorar, pode sofrer Eu vou levando a minha vida sem você Vou afogar minha tristeza na cachaça Se eu secar ruim, garçom, desce uma caixa Pode chorar, pode sofrer Eu vou levando a minha vida sem você Vou afogar minha tristeza na cachaça Se eu secar ruim, garçom, desce uma caixa Eu vou levando tudo isso na cautela Mas ela insiste só em me mandar embora Quebrou meu carro, jogou minha roupa fora Dessa vez eu vou embora, juro que não volta atrás Pode chorar, pode sofrer Eu vou levando a minha tristeza na cachaça Se eu secar ruim, garçom, desce uma caixa Pode chorar, pode sofrer Eu vou levando a minha tristeza na cachaça Se eu secar ruim, garçom, desce uma caixa Pode chorar, pode sofrer Eu vou levando a minha vida sem você Eu vou levando a minha tristeza na cachaça Se eu secar ruim, garçom, desce uma caixa Se eu secar ruim, garçom, desce uma caixa Se eu secar ruim, garçom, desce uma caixa Eu vou levando a minha tristeza na cachaça